Oi gente, tudo bem com vocês? De vídeo de mais um vlog, olha só, estamos indo para Santo André Por quê, né? Quero provar um hot dog que tem lá, que falava pra mim Que isso, que susto, cachorro Quero falar É melhor sair daqui Vamos provar um hot dog lá no Santo André, que é bem diferente Oi gente, olha só onde estamos aqui, eu, o Dario, descobri um beco bem estranho Na verdade, esse beco daqui, eu já tinha descoberto ele há um tempo atrás, né? Estou nesse beco em Santo André, onde vende o hot dog estranho A gente já veio aqui há um tempo atrás E se eu não me lembro, a gente provou um hambúrguer, hambúrguer não A gente provou um lanche, né? Um hot dog de chili Pra chili, coisa mexicana e tal E hoje, eu acho que eu provei esse de hambúrguer também Eu não tenho certeza, mas a gente provou Gente, esse lugar aqui vende hot dog de hambúrguer Sim, um hot dog de hambúrguer Por quê? Porque sim, né? Por quê? Por quê? Por quê teria? Porque é, porque é, né? Foi 14 reais que vocês viram aí na propaganda É um valor um pouco caro Eu acho que é por isso que talvez Ele seja sempre vazio, né? Sempre que eu venho aqui tá vazio Deve ser por isso, porque Não tem muito... Não tem cliente, né? Não, gente, eu não tô falando mal do lugar Mas deve ser caro, né? Você comprar um hambúrguer Tipo assim, um hot dog de hambúrguer Eu acho carinho Mas assim O hambúrguer é esses congelados de mercado, né? Esses que vende no mercado, né? Nesses congelados Então, é gostoso, mas é aquela coisa, né? É um pão com hambúrguer, basicamente, né? Não tem, assim, muita diferença e tal Gente, é um lugar tão silencioso Que parece ser um lugar sagrado, sabe? É Pra vender hambúrguer de... Não Hot dog de hambúrguer É um lugar bem estranho Diferente Bora ver o que tem aqui atrás, ó Ixi Que medo, tem nada aqui, ó É... Vamos voltar lá Saí de lá, agora eu tô aqui numa galeria Gente, olha que liga que eu achei Isso daqui, ó Me lembro na época que eu era adolescente Gente, eu ia pra escola assim, ó Com esse cinto E com essa corrente Era, tipo, muito popular naquela época, né? Tipo, 2007, 2008 Aí eu vendo isso aqui em 2024 Eu tô chocado Não sabia que ainda existia, ó Claro, aí tá coberto Mas se levantar aqui, ó Tem lá que me derrubar o boneco Que legal Saindo aqui da galeria Vamos lá na coxinha estranha De sabor diferente Carne louca Aqui, gente, a coxinha que eu comprei, né? Será que é a carne louca? Já provamos a de bacalhau Jabá Que mais é de pato Agora vamos ver Essa de carne louca Esse produto é boa E como sempre Comprei aqui Vou levar pro shopping Porque lá no shopping Tem lugar pra gente sentar Aqui não tem Agora estamos aqui no shopping Ó, que legal As bijuterias Depois de andarmos bem muito Andei aqui uns, né? Uns minutão Chegamos aqui no lugar Que eu vou provar Ó, gente Vamos provar a coxinha aqui Porque aqui é melhor, né? A iluminação é boa e tal Aqui, ó Bonitão, né? E é o tamanho bom É grandinha, né? É pequena, não Gostaram? Vou dar aqui a primeira mordida Ó, gente A mordida que eu odeio Na pontinha É, é, é A massa da coxinha Não é tão boa assim Mais uma mordida O recheio é uma carne Uma carne boa Não é muito temperada, né? Eu acho que fosse Mais temperada Mas é boa É saborosa Um tempero no ponto Botei um ketchupzinho Não precisava de ketchup Talvez uma pimentinha Seria melhor, né? Seria melhor E olha só o recheio Tem muito ainda aqui, hein? O recheio Parece que nunca acaba Ó Eu tirei um pedação Já tem muito aqui ainda Enfim, pra finalizar, gente A coxinha Ela é realmente muito boa Assim, não é tão boa Quanto a de jabá Mas ela é boa Nota 7 Ó, terminar aqui Esse passeio Com essa melancia amarela Olha que legal Melancia amarela 4 e 20 Vem isso aqui tudo Eu não sei onde vem Essa melancia Não sei se é uma melancia De sei lá Do Japão Da China De outro lugar Mas, né? Tá aqui, vamos provar É, parecido o sabor Detalhe que até A semente é branca Tá vendo? Até a semente é branca Sabe qual é o legal Dessa melancia? O legal dela É que você come ela Com semente A semente dela é diferente Então você pode comer Numa boa Que não é dura Tipo Parece que faz parte dela Tipo Comestível também, sabe? Bom, gente Ó, esse vlog aqui A gente comeu o quê? Comeu O hambúrguer Não, ó, o hotel de hambúrguer A coxinha A coxinha A melancia amarela O que é o hotel de hambúrguer O hotel de hambúrguer O hotel de hambúrguer Pois bem, beijo Até o próximo vlog Estarei aqui com vocês De novo Tchau O hotel de hambúrguer O hotel de hambúrguer